Olá, pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui, você está no canal Literature-se em pleno Veda, vídeo todos os dias aqui no mês de abril e hoje vou te contar um pouquinho a minha experiência conhecendo mais uma escritura da Era Vitoriana que a gente não conhece muito bem aqui e lendo um conto dela. Eu estou com esse livro aqui, que é uma coletânea de contos, chama Vitorianas Macabras, a Dark Side publicou recentemente e tem 13 histórias de três escritoras que publicaram, então, naquela época. E são, na maioria aqui, a maioria desconhecidas. Aqui eu não conhecia a maioria dessas escritoras, então, por isso, a partir disso é que eu tive a ideia de trazer mais vídeos aqui curtinhos, diários, para vocês contando alguns contos, mas é claro que eu estendi para outras coletâneas de outros escritores sim conhecidos por nós. Veja o vídeo que eu já fiz sobre essa chamada, chamada para lermos juntos contos, vou deixar aqui para vocês no cardzinho. E eu também falei um pouquinho mais sobre um outro conto dessa coletânea no vídeo de ontem, então, veja lá também, vou deixar tudo linkadinho nos cards para vocês. O conto de hoje é o conto chamado Mistério do Elevador e é dessa escritora Louisa Baldwin, que eu vou dizer para vocês, gente, não conhecia, mas ela, sim, teve uma rede de contatos incrível. Olha só quem foi Louisa Baldwin. Antes disso, me conte aqui nos comentários se você conhece a Louisa Baldwin. Mas se você não conhece, eu vou, então, contar um pouquinho do que me foi apresentado aqui nessa coletânea, tá bem? Então, ela foi escocesa, ela nasceu em 1845 e morreu em 1925. Olha só quem ela conhecia, de quem ela era madrinha, enfim, todas as pessoas que ela conhecia. Uma das quatro irmãs MacDonald, filhas do reverendo George Brownie, MacDonald e Hannah Jones, que se tornaram célebres por seus casamentos com homens ilustres no período vitoriano. Louisa era a tia do escritor Rudyard Kipling, cunhada do pintor pré-rafaelita Edward Byrne Jones, do pintor Edward Pointer e mãe de Stanley Baldwin, que se tornaria primeiro-ministro da Inglaterra durante o reinado de George V. Nada mais, nada menos do que Rudyard Kipling, mãe de Stanley Baldwin, enfim, poucas pessoas aqui, não é mesmo? Mantendo seu cargo até 1936, quando o rei George VI assumiu o reinado, abdicado pelo seu irmão Eduardo VIII, né? Ela teve, então, saúde frágil e temperamento reservado. Se refugiou na literatura, portanto. Escreveu diversos poemas, romances e uma coletânea de contos de horror dedicada ao sobrinho e afiliado Rudyard Kipling e morreu aos 79 anos. Eu achei ela linda, 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 ó. E aqui, então, eles apresentam esse conto pra gente, O Mistério do Elevador, que foi publicado em 1895, tá? Aqui, sempre no começo, eles colocam um resuminho. A sensorista em hotel de luxo descobre que nem todos os hóspedes que entram no elevador são os que parecem, são quem parecem, né, ser. E eu achei interessante essa premissa porque é muito mais do que isso. Realmente, aqui a gente percebe que é um resumo, resumido, resumido mesmo. Porque a história, gente, é assim, muito mais, muito maior do que isso. Eu não vou fazer vídeo pra todos os contos daqui, só para os que eu, tipo, gostar muito, os melhores que eu selecionar aqui. Então, por isso que esse conto tá aqui, porque eu gostei muito dele. Diferentemente do conto que eu, sobre o qual eu falei ontem aqui pra vocês, né, da Charlotte Riddle, aqui nós temos um conto bem menor, de apenas cinco páginas. O de ontem tinha por volta de vinte. E mesmo assim, ele é, assim, incrível em sua construção. Não tem tanto espaço pra ser construído o personagem, o protagonista, qualquer que seja o personagem aqui, tá? Como teve o de ontem. Mas, ainda assim, eu acho que ele é bem objetivo no que tem por vontade de oferecer pra gente. Então, aqui o plot é aquela coisa de assombrosa, sim, tem coisas esquisitas acontecendo nesse hotel. Mas, é muito de repente. Com personagem, assim, que a gente não esperava. E num ambiente muito restrito. Nós estamos falando aqui de um ascensorista, né, do moço que fica dentro do elevador, né, acionando. Então, pra cima e pra baixo, o elevador é um hotel de luxo. Então, por isso que existe esse cargo. E aqui nós temos esse ambiente muito restrito, muito claustrofóbico, muito pequeno de um elevador. Então, imaginem se uma mansão, ela é mal assombrada e gera tanta história, tanto pano pra manga, né, pra nossa imaginação. Imagine um ambiente tão pequeno. Fica ainda mais assombroso, fica ainda mais, assim, medonho, né. Então, sim, vai acontecer algumas coisas aqui esquisitas dentro do elevador, não apenas no elevador, no hotel, né, como um todo, mas principalmente no elevador, que é o ambiente aí escolhido pelo narrador, pela escritora também, pra colocar ali a cena toda. Então, assim, tem principalmente um personagem que o ascensorista que ele conhece, e ele sabe, esse ascensorista, como ele está ali levando pra cima e pra baixo todos os hóspedes em um determinado período ali, que é o período de sua jornada de trabalho, ele conhece a rotina desses hóspedes, a rotina do hotel como um todo. E quando algo sai dessa rotina, é aí que as coisas começam a ficar mais esquisitas. Então, esse conto aqui, muito breve, ele fala justamente sobre isso. Tem a normalidade, que aqui a gente pode interpretar como a rotina, e algo de muito anormal sai, acontece, né. A gente sai aqui do esperado. Então, eu acho que o sobrenatural também fala muito disso, né, de sair, de quebra de expectativa, eu vou colocar isso pra vocês, assim. Eu acho que o sobrenatural, a questão do fantástico, sai do que a gente estava esperando. Então, quebra-se expectativas. Eu gostei muito desse conto. Comente aqui pra mim, deixa aqui, vamos conversar. Se você já conhecia a Louisa Baldwin, né, ou se você conhece o sobrinho e a filha dela, o George Kipling, eu nunca li nada dele, mas eu tenho muita vontade de ler. E agora fiquei mais curiosa ainda, então, pra conhecer mais essas pessoas, né, inclusive da Louisa Baldwin. Mas eu creio que ela ainda não foi publicada aqui no Brasil, talvez. Enfim, é isso, então, o vídeo de hoje. A gente se vê no vídeo de amanhã, já que estamos aqui com vídeos todos os dias no Literature-se. Não se esqueça de conferir o vídeo de amanhã aqui, de estar comigo todos os dias no Literature-se. Um grande beijo pra você e até lá, então. Tchau, tchau.